Muito boa tarde a você, meu amigo, minha amiga, internauta, especialmente aqui do canal do YouTube, Facebook, do Instituto Águas do Vale. Nós estamos neste sábado, dia vinte de maio de dois mil e vinte e três, com mais uma live chegando até você, que saudade, hein? De você estar aqui conosco, especialmente ao vivo, através das nossas redes sociais. Muito bom tê-lo e tê-la aqui conosco nesta tardinha de sábado, que coisa boa estarmos juntos com você, né? Estávamos nos encontrando sempre às sextas-feiras à noite, agora, nessa oportunidade, estarmos no finalzinho da tarde sábado, nos encontrando aqui ao vivo com você. Hoje, em especial, nós teremos aqui um programa, né? Especialmente uma entrevista com a professora Rosemary Cordeiro e, claro, não podemos deixar de acolher a cada um, a cada um que está aqui conosco, a você que, a partir de agora, está entrando em nossa live, que vai deixando aí o seu comentário, o seu likezinho, que vai curtindo essa nossa transmissão ao vivo. É, eu sou Glaubercio Valentim e o Instituto Águas do Vale tem fundação de Soriano Ribeiro, também Paulo Giuseppe, Miller Clementino, Antônio Portácio, Julinho Itacima, Ana Maria e Ana Vládia. Tem também como colaboradores os professores Odilon Monteiro, Valberto Feitosa, Carlos Paiva, Alain Felipe e este o que vos fala, Glaubercio Valentim. Por falar em professor, nós do Instituto Águas do Vale também queremos, desde já, no início da nossa live, especialmente também, a professora Rosemary, cumprimentá-la e cumprimentar a todos os professores pedagogos, que hoje, vinte de maio, é dedicado aí, portanto, aos profissionais da pedagogia, que são formados em pedagogia, no caso, os nossos pedagogos e pedagogas. Saudando de forma especial aos pedagogos e pedagogas de Guaiúba. E, nessa alegria, nós queremos, então, já acolher aqui para esta bancada, que está junto conosco, antes da nossa convidada, os nossos amigos, né? Soriano Ribeiro e Valberto Feitosa. Queria já cumprimentar, dar o boa tarde ao professor Valberto. Seja muito bem-vindo, professor. Saudades. Obrigado, Valberto. A gente está aqui com saudade dos nossos encontros aqui, de entrevistar aí os nossos amigos e irmãos Guaiúbano, viu? Um abraço a todos. Que bom. Então, daqui a pouco começa a rodada de perguntas, mas vamos aqui, então, agora ao Soriano Ribeiro. Seja bem-vindo, Soriano. Boa tarde. Boa tarde, Valberto. Boa tarde, professor Valberto. Boa tarde à professora Rosemary, a todos que estão em casa nos assistindo. Hoje, como o Grauberto falou, saímos temporariamente das sextas da noite para as tardes de sábado. Então, muito obrigado pela audiência de todos que estamos assistindo, em especial a professora Rosemary, que aceitou o convite de conversar conosco. Então, vamos para mais uma conversa do Instituto Aguas do Bá. É isso mesmo, com grande alegria. Muito obrigado, Soriano, professor Valberto. Com alegria, hoje nós recebemos a professora Rosemary Cordeiro, que foi professora da Rede Municipal de Ensino de Guaiúba e que, gentilmente, a quem também nós desde já agradecemos, professora, a sua disponibilidade estar conosco, a gente conversar com a senhora, especialmente, ah, como personalidade guaiúba, pessoa que contribuiu para os guaiubanos, né, especialmente para a educação e hoje nós temos alegria de tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, né, a todos os conterrâneos e gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito pelo Soriano, em nome dele, parabenizar vocês pelo esse belíssimo programa que vocês estão implantando aqui em Uba, que é o Instituto Aguas do Vale, que eu sei quando vocês estão ao vivo, agora eu tinha deixado uma conta, eu sempre participava e achava muito interessante essa questão de você resgatar, né, essas pessoas que fizeram paz e história no nosso município. Então, gostaria de agradecê-lo o convite. Que bom, muito obrigado, somos nós que exatamente agradecemos, especialmente a sua disponibilidade, a sua simpatia aqui conosco, né, especial e a todos os nossos amigos ouvintes e o melhor, internautas que nos acompanham nesse momento. Então, você já pode aproveitar para colocar aí, não é, uma, um comentário, também fazer uma pergunta, quem sabe vamos estar aqui de olho nas redes sociais, especialmente no Facebook, Instituto Aguas do Vale de Guaiúba, então, nós já vamos começar especialmente este nosso momento. Para a gente iniciar, nós vamos ter aí já Soriano Ribeiro, que já chega com a primeira pergunta, né, e depois aí professor Valberto Feitosa e vamos intercalando assim para que nós possamos ter esse momento de entrevista. Então, Soriano, é com você, meu amigo. Obrigado, Galbésio. Ó, como o Galbésio já frisou no início, né, quem fundou o Aguas do Vale, eu quero reforçar que a nossa conversa sempre é com pessoas que contribuem e contribuíram e que estão contribuindo, que vão contribuir com o Guaíba, no caso de hoje, a professora Rosa Meire, que formou diversas gerações e iniciou a educação de base, enfim, é uma pessoa que merece estar aqui conversando com a gente e nós passando para as pessoas quem é a professora Rosa Meire, como o Valberto já citou, sabe? E o próprio Valberto, a simpatia em pessoa e também fica o meu agradecimento, porque sempre realmente a Rosa Meire, a professora, sempre participou das nossas conversas, comentando, fazendo perguntas. E hoje, Rosimeire, eu te faço a primeira pergunta. É, pra você falar, quem são seus pais, quem é sua família, onde, onde você nasceu? É, claro que todo mundo, a maioria, ele conhece, mas vamos a reforçar, né? É, essas informações, onde você nasceu, quem são seus pais, sua família, nos fale um pouco. Bom, eu sou guaiubana mesmo da Gema do Ovo, nasci aqui em Guaiuba, meus pais, é, muito conhecida, é a dona Rosália Martins Cordeiro, mas conhecida por Rosa, e meu pai, em memória, José Alfred Lima, conhecida por Zé do Bil, muito conhecida aqui no município. Por que que eles são conhecidos? São conhecidos, né? Por eles terem um comércio, esse comércio que fica ali no centro da cidade, e era bastante frequentado pelos guaiubanos, então é bastante conhecido, muito bem, muito bem, tivemos aí já a primeira pergunta sendo respondida. Soriano, algum outro destaque, algo que queira completar, ou podemos já passar, então, para o professor Valberto, na oportunidade. Passamos, então, para o professor Valberto. Professor, é com o senhor. Obrigado, Valberto. Professor Rosemary, prazer estar falando com a senhora. A senhora continua jovem, parecendo com a sua filha, quando foi minha aluna lá no Baltazar. A minha pergunta vai em direção à sua infância. Como é que foi a sua infância aí na Guaiuba? Quem eram seus amigos? O que é que lembra dessa época aí da juventude? Boa tarde, Valberto. É um prazer aqui estar ali vendo novamente. Obrigado. Um prazer de parabenizar, né, pelo... Você também ser um guaiubano e hoje está em destaque também, né? Então, Valberto, o professor Valberto, né? Foi professor da minha filha, a qual ela já relatou, que é uma pessoa maravilhosa. Então, eu... A minha infância, eu fui aqui em Guaiuba mesmo, assim, certo? Foi uma infância muito prazerosa. Por que foi prazerosa? Porque antigamente, na nossa infância, nós podíamos aqui correr, tomar banho no açude da Mata Fresca, brincar. E foi, assim, uma infância que todos nós gostaríamos de passar novamente, né? Só que hoje, nos dias de hoje, né, já não tem mais, né? Por conta do jovem, né? Que não tem mais aquela estabilidade, né? Então, Valberto, foi uma infância muito boa, como eu acabei de relatar. Sinto muita saudade dessa infância, certo? Aquelas pessoas sentadas na pracinha, dando aquelas voltas, né? Como você sabe, a pracinha do Santo Cruzeiro, né? A nossa, o bar da minha mãe. Então, tão maravilhoso. A gente se unia ali, a noite, a parcela do Léo, se reunia ali, aquela televisão, né? Que nem conosco na época, mas tinha a televisão na praça. E não tinha aquela maldade que existe hoje, né? Então, eu sinto muita saudade, muita saudade mesmo da minha infância. Foi muito boa, não tenho, assim, o que reclamar. Osmeiro, você falou um negócio aí das voltas na praça, né? Então, a gente chega a validar, acho que por noite ali, no som do Léo, ali, a gente tá ali umas 20, 30 voltas só ali conversando, por causa de gente, uns indo ao contrário, outros, e no sentido horário, no sentido anti-horário. É, como você falou. É, e era aquela coisa sem maldade, né? E a gente poderia, a gente ficava circulando aí até altas horas da noite, não tinha nenhum problema, não tinha a questão da violência. Porque todo mundo conhecia, todo mundo. Valverso, passa a palavra pra você, meu filho. Ok, então a gente vai continuando aqui, já abraçando, né? A todas as pessoas que estão conosco. Queria já abraçar aqui a Jardênia Lima, ela tá dizendo aqui, fazendo comentário, viu, professora? Eita, como minha tia tá chique, viu? Dando até entrevistas. Então, obrigado, Jardênia Lima, por estar participando conosco, já. Então, vamos aí, comentando, participando dessa nossa live. Soriano, com você, meu amigo, agora. Obrigado, Valverso. Nós já falamos aqui sobre a família, né? Da professora Rosemary, conhecida Rosa do Bil. O Valverso perguntou sobre a infância. Professora, agora me explique, comente, como foi a sua adolescência, né? Porque o Valverso perguntou da infância, você falou dos açudes e tudo, mas você já saindo dessas brincadeiras, já ficando mais adulta, como é aquelas brincadeiras, como era diversão, já você saindo dos seus 15, 16, chegando até 18, porque, como você já falou, a gente teve uma juventude muito sadia. Eu também tive oportunidade de ter uma juventude sadia, que em Guaíba hoje nem tanto, né? Mas quais as diversões que tinha antigamente, as festas? Você pode continuar um pouco nessa falando de raciocínio? É, continuando aqui. Depois da missa. Continuando aqui o que eu já relatei da infância, né? Não deu quase nada na adolescência. Há meus 15 anos, nós tínhamos um grupo aqui de amigos, era, eu vou citar alguns, o João Limão, em memória, o Luizinho, do Mercantil, e outros mais, era a Quitéria, a Valéria, a Tânia, do João Neres. Então, nós tínhamos aquele grupo. Então, sempre a gente se reunia na praça, quando tinha o som do leu, aquelas famosas tertúlias. Então, ali também alcancei ali no clube, ali no salão paroquial, que era chamado antigamente, né? Então, era assim, a nossa adolescência foi um pouco parecida com a infância, porque nós tínhamos aquelas brincadeiras, sadia, nós íamos daqui, ia tomar banho no açude, nos açude, naquele rio ali, Guaiúba, quantas e quantas vezes, quando dava enchente, a gente ia pra lá uma turma, ia pular lá, a gente pulava na ponte, descia na correnteza, segurando os galhos de árvore, e ali tudo era maravilhoso. Então, a minha adolescência foi um pouco parecida com a minha infância, certo? E como eu já falei, foi um momento muito calmo aqui em Guaiúba, nós não tínhamos o que existe hoje, né? E você já sabe que a gente hoje está, nossos jovens estão dominados pela... Pelo menos vocês já sabem, né? O que acontece naquele, então eu fico muito triste com isso, porque na nossa época nós podíamos ir pra praça, conversar, podíamos conversar, tinha um grupo de amigos, podíamos ir pro som do Léo, então podia... Na época da minha adolescência, eu fui na época das Andréas, lá em Pacatuba, certo? E a gente sempre ia os domingos, pegava um ônibus aqui da empresa Revenção e ia pra Andréas, era muito maravilhoso. E foi uma coisa que me marcou na minha adolescência, que a minha mãe não deixava a gente sair pra ir pras Andréas, mas tinha comprado um biquíni pra mim, muito bonito, e aí coloquei com as amigas pra gente ir, né? Fomos escondidos, pegamos o ônibus da Revenção e fomos. E quando voltamos, e a minha mãe viu quando eu entrei, a galera ali na esquina, né? Que é aquela, ali o da casa da Roísa, da Lúcia Maria, aí eu entrei bem ralando, aí eu, ela correu, eu fui pro banheiro, aí me tranquei no banheiro, aí ela veio atrás de mim batendo na porta, ei, você tava, você tava... Aí eu, de repente, pra ela não ver, eu digo, tirei o biquíni, botei no aparelho, perdi meu biquíni maravilhoso. Então, se eu me lembre, foi muito bom, muito bom. Ó, Zemeire, eu só pedi pra você acrescentar mais informações, né? Porque, geralmente, a gente acaba esquecendo de alguma outra, no primeiro momento, e acaba lembrando de outras, como você lembrou agora, no segundo momento, desse caso super interessante que você nos conta, você falou do Léo, Calão Paroquial, das Andréas, né? E desse quadro meu contigo. Agora, pra finalizar essa pergunta minha, o que eu, agora eu quero que você me diga, onde foi que você estudou na adolescência e quando você respondeu com essa pergunta para o Nópolis, o Valberto? Na minha adolescência, eu estudei na escola Reunidas, que funcionava ali, aonde hoje é, é ali, aquele ponto ali do Dássio, Dássio, é ali que eles fomos entre a loja do Dássio e a casa da Tia Sul, e ali era a escola Reunidas, estudei lá. Passei o tempo da minha adolescência estudando lá na escola Reunidas. Depois, nós fomos para o Manuel Baltazar, que era um colégio de referência, né? E continuei meus estudos lá, no Manuel Baltazar. E também foi muito bom para o meu aprendizado, muito bom, aprendi muito. Tive muitos professores bons, agradeço hoje sempre as minhas orações, eu coloco o nome do meu padre Antônio Ribeiro, que foi o diretor, foi uma pessoa que me incentivou muito, muito no meu estudo, sabe? Os meus pais não eram pessoal mais antigo, eles não se preocupavam muito e tem que acordar de manhã, fazer aquele lanche como hoje, nós temos a preocupação com os filhos da gente, né? E a minha mãe não se preocupava muito com isso, mas eu ia para a escola, acordava, juntamente com o meu irmão, que hoje mora no Rio, o Toinho, conhecido, e a gente ia sem merendar. Eu chegava lá, o meu padre Antônio disse, padrinho, eu não merendei, disse, não, se preocupe, quando for na hora do lanche, vai lá na cantina que eu vou autorizar seu lanche. Então, ele foi uma pessoa, assim, muito, muito importante na minha adolescência, na questão dos estudos, ele me incentivou bastante, certo? Tanto ele me incentivou como ele passou esse incentivo para a minha filha Merilane, que também foi uma referência para ela. Muito bem, antes da pergunta do professor Valberto, só registrar aqui também na live, nós estamos recebendo Maira Rosa, né? Colocando ali uns coraçõezinhos para a professora Rosemary, também a Merilane Holanda, né? Eu creio que seja sua filha, que já aqui conosco também participando. As duas, Valberto. Todas as duas, né? Certo. E Jardilson, Jardilson, melhor dizendo, Jardilson Silva, também participando aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Professor Valberto. Professora, por que a senhora escolheu aí, professora, ser professora e em que ano iniciou? Foi na primeira gestão aí, ou já foi na segunda gestão da Coaiba como município? Valberto, eu iniciei em 83. Em 82, eu tive a minha filha mais velha, a Merilane, e aí a gente morava ali próximo, ali, e lá funcionava, eu acho que você, acho que lembra, Soriano, não sei se, Soriano, a LBA. Já ouviu falar, né? LBA. Lembro, lembro da LBA. Sou novinha, eu professora da LBA. Então, todo dia eu ia para lá, olhar, eu ia fazer voluntariamente, eu ia, ajudava lá as professoras, e na época era distinto de Pacatuba. E a Osmerilda, que a gente chama de Irudinha, e a Dona Zulene, elas eram cordelouras. E sempre eu ia para lá, eu achava bonito aquilo, eu disse assim, aí eu vou, eu vou me firmar aqui, eu vou pedir uma vaga para mim aqui. Aí comecei a frequentar, aí lá, então, a Dona Zulene contou se eu queria trabalhar lá, se eu quero a Dona Zulene. Assim, pois eu vou levar, como ela tinha muita amizade com o prefeito de Pacatuba, que era o senhor, Isaac Campos, ela foi, pediu, e eu consegui, fiquei lá trabalhando. Ah, Maria, foi assim, eu fui professora do Carlos Paiva, olha aí, do Erineu. Então, se ele estiver assistindo, ele vai dar uma risada, que ele, toda vez que ele encerra, ele foi minha professora. Então, foi lá, e eu, foi construindo aquele, ele foi formando aquele prazer, aquele gosto pela, a sala de aula, certo? E logo depois, eu, antes de eu estar na LBA, eu estudava na escola, na escola Manoel Baltazar, e eu tinha muita amizade com a professora Luciene, e sempre, isso na minha adolescência, e sempre a Luciene dava aula de reforço na casa dela. E toda tarde, quando eu ia para a escola pela manhã, à tarde, eu ia para lá, dar uma ajudinha. E aí foi, eu fumando gosto, tá entendendo? Então, pronto, logo depois disso, eu ia em 83, e logo, o senhor assinou a minha carteira, e eu comecei lá, por, acho que, aconteceu o plebiscito, e Guaiúba foi emancipada, aí foi o, teve o primeiro concurso, certo? E aí, isso foi na gestão do doutor Fradico. Aí, eu já fiquei confusada. Então, foi um aprendizado muito bom para mim na LBA. Eu achava muito bom. Aquele tinha menino, então, os meninos mordiam a gente, os alunos, mordiam a gente. Hoje, quando eles passam por mim, eu digo assim, ei, tia, esse ave maré levei muito adentrado a sua, viu? Mas é tão gratificante, porque a gente vê eles hoje, a maioria dos meus alunos, que trabalham na escola, trabalham ali no mercantil, sabe? Quando eu entro lá, que eu vejo, aí, eles só me trazem por tia. Aí, tem gente que não gosta, mas eu adoro, quando eles passam por mim, vejam, tudo bom? Tudo bom, meu amor, como é que você está? Sinto bem essa tia, aprendi tanto com a tia, mas a tia era meia carrasca, mas eu não era carrasca, não, porque a gente queria o bem deles, né? Então, foi isso, Oriana. A minha primeira experiência foi na LBA, e logo após, eu já fui para a LBA, eu já comecei na escola Ilda, não, no Jorge Miranda, Jorge Miranda, que funcionava lá em cima, que era na época do Paixão, que o Paixão trabalhava lá com o Finado Paixão. Então, passei lá um bom tempo, e depois fui para a escola Ilda, certo? Fui trabalhando na escola Ilda, na época do Tassis Venético, eu fui convidada para ficar na coordenação, e fiquei depois na escola do SEARC, e eu fui para a escola do SEARC, que é a escola... Professor, a LBA que a senhora fala, ela funcionava no salão oraquial, ou ela funcionava lá na antiga a serraria? Não, ela funcionava, o Alberto, logo ali, chamava-se a subprefeitura. Ah, sim, sim, sim. Eu sei onde é o seu Valdemir, né? É, mais ou menos no comércio do João Linguinho. E lá atrás, tinha uma sala que a gente tinha acesso tanto pela subprefeitura, quanto pelo salão oraquial, funcionava três salas de aula. E aí funcionava quando o prefeito vinha atender, às vezes o prefeito vinha fazer atendimento aqui no município, e ele ficava lá na salinha, e lá atrás funcionava a LBA, certo? E a coordenada, na época, a diretora, a coordenadora era a dona Zulene, e a Osmerilda auxiliava lá, a dona Zulene. Passa a palavra para você, Galvestre. Ok, então, olha aí, que coisa boa a gente poder conhecer a minha história, e especialmente saudar quem também está aqui na live conosco agora, José Magela também participando, aplaudindo aqui a nossa convidada, a professora Rosimeire Cordeiro, Maria Mirtes dizendo, uma grande profissional, Rosimeire, a Ana Maria também, que acompanhando essa nossa live, muito obrigada, Ana Maria, também Jardisson Silva dizendo que a tia tem a memória boa, viu? Olha aí, viu? Especialmente lembrando aí os fatos. E é isso, né? É fazer memória, como disse aí o Jardisson, né? De Guaiuba, em especial dessa contribuição que com certeza a professora Rosimeire deu a muitos guaiubanos, educando os guaiubanos. Mas encerramos aqui esse nosso primeiro bloco, né, especialmente aí com a professora, e nós estamos falando em especial para você que nesse momento acompanha a nossa live, Instituto da Guas do Vale, da Zipnet, que é uma internet 100% fibra ótica, que fica localizado no centro de Guaiuba, na rua Antônio Maciola, é isso mesmo. Estamos falando de Zipnet para você, para que você possa, então, olhar aí como é que está a internet na sua casa, se você não tem Zipnet, instala a Zipnet na sua casa, é isso mesmo. A internet 100% fibra ótica, você pode contactar a Zipnet, ver os melhores planos de internet para você, se você usa muito internet, então você vai pedir um pacote bem melhor, e claro, com aquele precinho que cabe no seu bolso, é isso mesmo. Zipnet funciona e você pode contactar através do número 985-648-946. Vou repetir, DDD 859-85-648-946, eu falei Zipnet, a internet 100% fibra ótica de Guaiuba. Também falamos em nome da doutora Geisa Wenceslau, advogada de direito civil e de família, é isso mesmo. Você está com a causa, precisa exatamente aí de uma ajuda, especialmente um suporte de uma advogada, então recomendamos a você o serviço da doutora Geisa Wenceslau, advogada tanto para o direito civil como também para a família, é isso mesmo. Então você pode contactá-la através do DDD 859-8990-0120. repito, 989-90-0120, você fala com a doutora Geisa Wenceslau, e com certeza ela vai poder estar aí, dando todo esse suporte na sua causa, e claro, no direito civil e também de família. Muito bem, vamos continuando a nossa live, também abraçando aqui Antônio Francis Mar Rodrigues, que está conosco aqui participando, dando boa tarde a todos, boa tarde também a você, meu amigo, e a você também que está entrando agora nessa live hoje, uma entrevista muito especial com a professora Rosemira Cordeiro de Lima, professora da Rede Municipal de Ensino de Guaiúba, e com certeza construindo aqui a história, fazendo esse resgate da memória. Vamos então para o nosso segundo bloco de perguntas, abrindo com ele, Soriano Ribeiro. Mais uma vez, Soriano, com você. Obrigado, Galbésio. Essas entrevistas, elas são importantes, porque além da gente conhecer um pouco mais, né, da profissional, da pessoa, da personalidade, a gente reconstrói Guaiúba. A Rosemira deu informações, né, do lazer de Guaiúba de antes, e como é que se iniciou essa questão da educação, ali, no período da emancipação, logo após a emancipação, um pouco antes. Então, essas entrevistas são muito importantes para todos nós, porque a gente que nasceu recentemente não sabe como é que era Guaiúba. A gente tem o prédio do Seu Valdemir, mas lá antes funcionou, naquela região, uma escola. Então, Rosemira, parabéns por essa conversa que estamos tendo. Você está colaborando muito com a história de Guaiúba, que já é de se esperar. Mas você falou no nome do professor Antônio Ribeiro, e agora eu lhe pergunto, né, se você lembra quais os seus professores, né, quais as referências que você tem na área da educação na Tenguaiúba. Eu tive vários professores que foram referência na minha vida escolar. Eu citei ele porque ele foi uma pessoa, foi a pessoa que mais me incentivou a estudar, certo? Ele é meu padrinho, padrinho ele, a Marjan Ciclete, padrinho mesmo de batismo. Então, mas eu tive ótimos professores. Vou citar alguns, a Luciene, a professora Luciene, quando eu estudava na escola Manoel Baltazar, professora de língua portuguesa. A professora Zirene, que também fiquei muito emocionada com a entrevista que ela fez também. Ela lá no Rio, né, que ela mora lá. Tive professor como o Irapuan Lima, de matemática, um excelente profissional, que você aprendia mesmo com o Irapuan Lima, chamado Puan, né? Então, tive a Ira Nilda, a Ira Nilda Guilherme, também, mas eu cito assim, eu vou citar também uma professora que também marcou, foi a professora Luciene. Apesar que na época ela era minha cunhada, certo? Eu namorava na época com o irmão dela, mas aí eu, assim, a gente tinha aquela afinidade, eu e ela, tá entendendo? Eu ia mais com ela do que com a Zirene, com a professora Zirene. E teve a madrinha Rossiclete, também, a professora de educação artística, foi com ela e com a dona Júlia Pereira, que eu aprendi a dançar, que eu aprendi a fazer dramas, né? Foram também muito importantes na minha formação. A madrinha Rossiclete, a da Júlia, a dona Júlia Pereira, e outros mais que agora eu não tô lembrada, porque já faz um tempinho, viu? Ok, meu amigo, você falou só nomes super importantes em Guaiúba, a professora Luciene também foi minha professora, a Rossiclete. Então, são pessoas que merecem serem citadas, que têm um trabalho prestado em Guaiúba, assim como você. Comecem ser machiadas delas, né? É verdade. O Soriano, só uma partezinha aí na sua fala. Ela falou aqui, né, pessoas como o Paixão, a Luciene, a Zirene, o Irapuã, foi meu professor também, a professora Irã Nilda. Era bom a gente colocar depois aí, Soriano, na lista, né, de futuros entrevistados, né? O professor Irapuã, não mora mais em Guaiúba, mas mora em Vizinho, em Pacatuba, como a sua irmã também, né? Tem pessoas aí que têm muita história pra contar com relação à educação guaiubana. E também a gente fazer aí um dia aí, eu relembrar aí do nosso grande secretário, paixão, né? Trabalhar nas escolas como secretário, ajudante de coordenação, tá certo? Um cara sempre legal, tá certo? Uma pessoa maravilhosa. A gente colocar aí no hall de futuras entrevistas, tá certo? Soriano, obrigado aí pela parte. Não, que nada, obrigado aí você que está participando. Pode continuar aí, Glaubercio, pode assumir a pergunta. O áudio cortou aí, Glaubercio. Seu áudio está... Pronto. Eu estava justamente dizendo que vai continuar esse bate-bola. Soriano pergunta, a professora responde, a pessoa já entra na próxima. Não vai precisar meia mediação, não. Volto só no final para encerrar o bloco, viu? É, fica melhor assim, fica mais rápido, né? Isso, fica dinâmico, fica à vontade. Tá certo. Professora, é o seguinte, a gente falou aqui do Irapuan, da professora Nil, da família professora também, tá certo? Aprendi muita matemática aí com o professor Irapuan. E aí, mesmo eu fazendo faculdade e indo no ensino superior, indo para o lado de matemática, me tornando professor de matemática, eu vejo que, por exemplo, os professores daquela época, né? Da minha época, da sua época, porque eu estudei com a professora Luciene, lá na escolinha dela particular, naquela mesinha lá, até tirei uma foto do outro dia. A gente percebe que a educação está caindo, cada vez o nível dos alunos é em todo o campo, certo? Enquanto eu chego, eu vejo assim que o nível está caindo. E a gente percebe que, naquela época, por mais dificuldade que as pessoas tivessem de financeira, de acesso à educação, mas o pouco que eles aprendiam, eles aprendiam bem. Hoje a gente tem aí, no município, várias escolas. Escolas bem equipadas. Os professores, né? Eu estava olhando aqui a faixa salarial de senhoras aí em Guaiúba, está acima de dois mil reais, quase três mil reais o salário. Então, se você tiver duzentas horas aí, você ganha mais de cinco mil na Guaiúba, né? Tá certo? Então, mas a gente nota que o nível escolar dos alunos, não dos professores, mas o nível escolar dos alunos, os interesses, tá certo? A família que não se engaja na escola, porque naquela época, como a senhora estudou no Manuel Baltazar, tinha-se reuniões, os pais participavam, tá certo? E aí eu queria, a minha pergunta vai nos anos finais de sua... como professora, né? Da sua vida profissional como professora. A senhora olhando assim, quando a senhora entrou na educação e da sua saída. A senhora percebeu esse declínio na educação, do interesse dos alunos, da participação dos pais, tá certo? Por mais que o filho fosse danado, mordesse a senhora, mas o pai ia lá e ficava a seu favor, tá certo? Que talvez hoje não seja dessa forma. Então, a minha pergunta vai se a senhora percebeu esse declínio, tá certo? De lidar com os alunos, se ficou mais difícil, quer dizer, teve uma melhoria de uma parte da educação, mas, por outro lado, houve uma queda. Valberto, assim, você lembrou agora sobre a questão da mordida, né? Antigamente, o professor era mordido e tinha que ficar por isso. Hoje em dia é o contrário. O aluno, além de morder, o pai ainda chega também atrás de bater no professor, né? É a nossa realidade. Mas, assim, eu me aposentei, estou só com dois anos de aposentada, com 37 anos de contribuição, comecei muito novinha, né? E quando eu me afastei da sala, estava com uns 10 anos, mais ou menos, porque eu não estava mais em sala de aula, porque eu tive um problema nas minhas cordas vocais e eu fui afastada da sala de aula, mas eu continuei, foi na época do doutor Fradique, eu fui ao médico, o médico me deu uma declaração que eu não poderia mais exercer aquela atividade, mas que eles poderiam, eu poderia exercer outra atividade dentro da escola. Então, quando eu saí da sala de aula, eu já fui trabalhar no ABC, no ABC aqui no Polo ABC, aqui no Alto Santo Antônio. Foi também uma experiência muito drástica, porque nós pegamos ali uma clientela bem no ABC e depois voltei para... Eu trabalhava com o PET, que era um programa também que se trabalhava no Polo ABC. O PET era o Programa de Redicação do Trabalho Infantil. Então, nós tínhamos aquela. Eu era professora na época, mas como eu não podia mais ter aula de aula, eu fiquei dando ajuda lá. Eu ficava na coordenação, auxiliando a Fátima, Fátima Costa, Fátima Dudel, que ensina a Fátima Dudel. Então, eu tive também, passei uns quatro anos lá. Depois, eu volto para a escola Hilda e fiquei trabalhando a coordenação, certo? Mas, assim, em relação a esse declínio que você está falando, eu senti, senti muito. Porque, como eu estava dentro da escola, eu via tudo que se passava. Olha, nossos professores são professores altamente capacitados, as escolas bem equipadas, as escolas recebem recursos federais para poder ser gasto em prol do aluno. Então, eles, os professores têm todo aquele... Mas eu acho assim, sempre eu pensei, sempre quando eu ouvi outras professoras na entrevista com vocês, sempre a mesma coisa. Eu já observei que sempre eles relatavam a mesma coisa, que é o desinteresse do próprio aluno. Do próprio aluno. E aí, a família. A família tem ações dentro das escolas, voltadas para a família, para trazer aquelas famílias para a escola, para elas... Porque a escola não anda sozinha, tem que ter a parceria da família. Então, assim, o meu ponto de vista, que eu vejo esse declínio, é por conta do próprio aluno. Hoje, eles têm tudo. Antigamente, a gente, você já estuda escola, você já passou por aperto, porque antigamente a gente não tinha condições de comprar um livro, era comprar um caderno, mas mesmo os nossos pais faziam esforço e compravam. E hoje, os alunos têm tudo. Estão recebendo agora um kit escolar, que tem tudo dentro dos kits. O que é que está acontecendo com os nossos alunos? Às vezes, eu fico pensando, o que é? O que foi que houve? Mas eu acho, Valberto, eu sempre bato nessa tecla, é interesse do próprio aluno, certo? Agora, também tem aqueles pais que também chegam junto, eles chegam junto com a escola, mas tem também aqueles que já não valorizam tanto, só vão na escola atrás de briga com os professores, não dão aquele valor, o certo que o professor tem que ter. Então, é o meu ponto de vista, eu acho que é o próprio aluno. aí, porque eu prefiro estar brincando na rua, fazendo o que não preste, do que estar numa sala de aula. Vai, às vezes vai, não tem interesse, vai só para estar brincando na sala de aula. Então, é o meu ponto de vista, certo? Porque eu acho que é do próprio aluno mesmo. Soriano, é por você, meu patrão. Beleza, grande Valberto. Eu vou fazer aqui uma outra pergunta, que a Rosemiria já até pincelou as respostas, mas só para a gente pontuar e deixar bem claro, como ela falou, ela tem 37 anos de trabalho prestado, 10 anos de trabalho prestado, tem 37 anos? 67. Me aposentei agora, foi uma frustração, uma frustração. Você atuva aquelas perguntas, para a gente se nortear, eu vou dizer assim, a frustração da minha vida profissional foi a aposentadoria da gente, porque a gente se aposenta, Soriano, eu entendo também esse fator previdenciário, que eu não entendo. Os advogados já me explicaram, mas eu morro e não entendo. Você tem uma perda muito grande, então é uma frustração do professor, sabe? Eu fico revoltado com isso. A única frustração que eu tenho na minha vida profissional é isso, é a questão da valoração do professor. Porque era para a gente se aposentar, 37 anos de contribuição, é uma vida, então era para a gente se aposentar, é ganhando mesmo, que a gente já ganhava, para a gente poder, porque vem remédio, para a gente comprar os remédios, as professoras saem tudo doente, na sala de aula. É doente da garganta, é doente da cabeça, é tanta coisa que o professor passa quando ele se aposenta, então a gente passa recendo aposentado e não dá nem para ir para essas despesas. Então é a minha frustração atualizando. Roberto, lembra que a gente conversou com a professora Marfilda lá de São Jerônimo? Rosimeira, ela retratou a mesma frustração, sabe? A questão do trabalho. Eu assisti, é de todo historiano, agora eu entendo porque que tem professor que já tem tantos anos de idade, tantos anos de contribuição e não sai para se apresentar, porque eu poderia ter ficado, certo? Eu poderia ter ficado, mas por motivos maiores, eu tive que me afastar. Mas eu continuo tendo aquele vínculo com a escola que eu trabalhava, a escola Ildo, sempre eu vou lá, eu sempre não cortei o vínculo. Mas é assim, a frustração da gente é isso, porque o professor não se aposenta por conta disso, que vai receber dois salários. Está entendendo? É realmente decepcionante, é trágico. É porque esse fator previdenciário é um valor considerável do salário. que a pessoa passa a pagar, quer dizer, o cara se aposenta, em vez de ter pelo menos o salário que ele tinha, não, ele faz é perder. Entendeu? Então, é assim, Pelo menos manter, né, Valverde? Pelo menos manter, você faz aquilo é manter, né? Então, tem muita gente que fica trabalhando ainda para poder ter esse retorno aí, porque senão a perda é grande, dependendo do salário, a perda é grande mesmo. Está certo? E aí, professor, e também quando eu tive essa informação lá na Previdência, que eu perguntava por que que eu não estava, eu não entendia. Ele disse assim, tanto faz a senhora trabalhar 100 anos numa sala de aula como com 50. O fator previdenciário é o mesmo, se ele diminui. Então, pronto, eu não vou nem, ninguém quer que vai morrer numa sala de aula numa época dessa, né? É. Professora, deixa eu lhe perguntar agora. Você já falou, mas eu quero só pontuar pra gente ficar bem explicado, né? Em quais escolas você trabalhou aqui em Guaiúba, né? E quais os cargos, né? Claro que professora, né? Beleza, ok, foi professora, mas foi professora em tua escola e depois foi pra qual outra escola? Foi coordenadora, diretora? Por favor, nos explique um pouquinho desse seu trabalho. É, como eu já relatei, né? Depois que eu saí, fui readaptada, chamada assim. Eu esqueci, você já falou, a tua primeira escola, qual foi? Escola Hilda, não, Jorge Miranda, que era na época o Paixão, que eu trabalhava junto com o Paixão. O Paixão. Eu até achei muito boa essa ideia do Valberto, sabe? Homenagear esses professores que eu relatei. Porque eu vejo assim, às vezes eu fico um pouco frustrada, porque eu vejo tantas pessoas aqui em Guaiúba que são homenageadas pessoas de fora e nós temos tanta da gente aqui que contribuiu com a história de Guaiúba, com o desenvolvimento de Guaiúba. Então, teria que se homenagear mesmo esses professores, a Tia Nilda, como nós chamávamos, Irapuã, Madrinha Rossiclé, Dona Júlia, todos, e outros que agora também eu não lembro. Terem que se homenagear mesmo. Certo? Então, pronto, Soriana, aí quando eu saí da sala de aula, eu fui na época do doutor Fradique. Eu fui convidada para trabalhar no ABC. Certo? Só que eu encontrei muita dificuldade lá, porque o meu problema, eu ficava rouca. E aí, quando me tiraram da sala de aula, que me colocaram no ABC, que eu fui convidada, eu falava muito com os meninos, que os meninos, a clientela ali do ABC, você sabe, né? Eu tenho esse conhecimento que também são, era uma coisinha forte, né? A gente pode nem falar, né, Soriana? Então, assim, eu continuei falando muito, aí eu continuava com aquela rouquidão, sabe? Aí eu voltei. Desculpe interromper, mas tem uma expressão que o pessoal fala, são as bênçãos. São as bênçãos, é. Para não dizer que são aquilo, né? Aí eu voltei e falei com a... Na época era a secretária, era a dona Edith, a Edith Castro, que também foi uma pessoa, uma referência também para mim. Eu aprendi muita coisa com ela na assistência social, que eu passei quatro anos trabalhando lá. Aí eu disse para ela que eu não estava mais conseguindo, eu falava muito com os meninos do PET, eu não estava na sala de aula, mas eu ficava na coordenação, juntamente com a auxilia na Fátima, mas eu falava muito e eu continuava o problema voltando novamente. Aí ela me colocou lá para trabalhar na assistência social com aquele projeto, o LOAS, aquelas crianças deficientes. Aí eu fazia visita na casa das pessoas, entendendo? E fazia o relatório. Passei um trabalho lá. Logo após, eu fui para a escola Ilda. Fui convidada, trabalhei lá na coordenação, junto com a Silvelena. Foi quatro anos também que nós passamos. depois, somos convidados pelo doutor Fradique para ir para a escola, que era a escola do, chama-se dos olhos, a escola de arte. Aí eu fui para lá com a Silvia. Também foi uma experiência, porque lá foram pegas, eu já ouvi outros professores relatando na entrevista. O que foi que você... era uma escola... As escolas... Tipo catapa. E colocavam... Foi que alguns diretores fizeram tirarem os piores alunos e colocaram lá. Aí eu disse, Silvia, vamos entrar essa, vamos. Aí passamos quatro anos na época do Antônio Fradique. E aí também tinha muitas dificuldades, nós tínhamos muitas dificuldades, mas a gente... Deu para a gente conduzir a escola. Aí depois voltei para o Ilda. Voltei para o Ilda novamente. Eu fiquei com o Ilda só auxiliando os projetos da escola, sabe? Eu tinha uma experiência, fiquei auxiliando. Aí eu disse, eu vou me aposentar, porque eu já estava já com os problemas de saúde da minha mãe, problemas do meu companheiro. Aí eu disse, não, eu vou me afastar, porque já estava ficando mais assim disso. Eu não tinha tempo de estar saindo com a minha mãe. Minha mãe estava pessoa de idade, a pessoa que sempre tem que ir ao médico. Aí eu preferi me afastar. Mas aí, isso aí não descarta a possibilidade de um dia eu voltar. Só não quero mais sala de aula, porque eu não... Quando eu falo muito, eu fico rouca devido ao problema. Eu... Esse problema, eu fico... Eu comecei numa sala de aula. Eu saí da sala de aula e ficava rouca, rouca, rouca. Não doía nada. Eu fico ao médico, médico, o dia eu estava com um problema, estava com uma fenda que a maioria dos professores tem esse problema, né? E foi isso. Aí eu... Eu me aposentei. Trabalhei... Não trabalhei no Manuel Bazar e no José Cabral. Só nessas histórias. Obrigado, Alberto. Professora, e a senhora ainda tem contato com os ex-alunos? Quais foram as disciplinas que a senhora ministrou? Ou só trabalhou na educação infantil? Não. Ou no Fundamental 2 também? Eu comecei a minha licenciatura plena, em língua portuguesa. Só que eu, devido o meu problema, só fiquei até o quinto ano, que era aquelas matérias que era chamadas polentes, né? Que eu ensinava todas as disciplinas. Aí, após isso, eu não fiquei mais em sala de aula. Porque eu tive esse problema, eu não fiquei mais em sala de aula. Agora, em relação aos meus alunos, quando eu encontro eles, eles me chamam de tia, me beijam, aí eu fico tão feliz. ah, meu Deus, é só que eu tive parcela de contribuição para o progresso daquele início que deixa a gente muito gratificada, muito. Eu acho que eu fui muito feliz, não, Alberto? Como é que é? Eu acho que eu fui tua professora, não? Na LBA? Não, eu não estudei na LBA, não. Eu estudei lá, eu fui alfabetizado lá com a professora Luciene. Eu lembro, eu lembro. Aí eu estudei lá com ela. Pode ter sido lá. É, pode ter sido lá. Porque eu me lembro que ela tinha as pessoas que a ajudavam. Professora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora falou que foi concursada, entrou em Pacatuba, naquele tempo não tinha concurso em Pacatuba, a senhora foi contratada e depois a senhora fez o concurso, o primeiro concurso em Guaiúba. Aí a minha pergunta, porque nós tivemos agora um concurso recentemente em Guaiúba, e aí muitos dos Guaiúbanos não entraram. Vem muita gente reclamando, às vezes as pessoas conversam comigo, reclamam, gente que está com 21 anos trabalhando como temporário. E agora ele está assim, com as mãos amarradas, não sabe para onde é que vai. Está certo? A minha pergunta vai agora em direção a esse concurso dessa época. Como é que foi esse concurso? Vocês tiveram apoio de alguém? Porque é muito... O concurso é uma coisa muito... Tanto aqui, agora, na atualidade, para uma região como Guaiúba, onde as pessoas estão ali dando aula de manhã e de tarde, e como mulher, quando chega à noite ainda tem um monte de coisa para fazer, não dá tempo para estudar. Então, na sua época, como é que foi esse concurso? Se vocês tiveram apoio de quem? Como é que se deu esse trâmite e essa parte legal? Só para complementar a minha pergunta, Soriano. Sobre esse concurso, agora, até a minha filha fez. Eu perguntei para ela. A sua mãe estava muito difícil, mas aí ela ficou na primeira fase. Aí eu fiquei tão... Já fazia anos trabalhando e não passou. Eu não entendo o que foi que houve. Eu não entendo. mas em relação ao concurso que eu fiz antigamente, em 1989, ele também, nós tivemos material para estudar, só que eles que já trabalhavam e nós tínhamos, como é que dizem, já entrava no concurso, tinha que estudar e passar, né? Nós já tínhamos uns que teve a questão da idade. Pronto. Quem ficava, quem era mais velho do que fulano. Por exemplo, eu, na época do meu concurso, eu passei, eu tirei o primeiro lugar. A doutora Gracilei, ela tirou, ficou no terceiro. Aí, era todo mundo se questionando o que foi que a Rosinei tirou o primeiro lugar e a Gracilei, que a Gracilei... Aí eu disse assim, gente, é o conhecimento... Eu tinha, mas a Gracilei nem se fala, né? A pessoa muito altamente inteligente. Mas aí contava a idade, a idade da pessoa, a sua idade. Era o critério de desempate. Acho que vocês ficariam empatados, tiveram o critério desempate. Era. E a questão do... Nós foi feito prova e foi... Só acho que, sabe, Alberto, era... Tinha mais facilidade, tinha aquelas pessoas que... Tinha aquelas... Chamadas assim, tipo os peixes, né? Aí já ajudavam, né? Agora eu não sei como foi feito agora, mas antigamente foi feito assim. Foi feito a prova, teve pessoas que não passaram, teve outras que passaram, então foi desse jeito. Soriano, passo a palavra pra você, meu patrão. Ou é a Gol Galvestre? Galvestre, a parte tá muito rápido. Terceiro bloco, tá certo? Muito bem, professor Valberto, quero só aqui cumprimentar, antes da gente passar, né? Finalizar esse bloco, abraçar aqui a Gisele Alves, né? Fazendo os coraçõezinhos aí para a nossa entrevista de hoje, professora Rosimeire, também a Rosilene Valentim, pode ser minha parente, né? Sobre o Augusto Valentim. Então, Rosimeire aqui dizendo show, aliás, Rosilene, Rosilene Valentim. E a Bárbara Freitas Barbosa dizendo arrasou, né? Então aí, obrigado a todos vocês que estão participando conosco, com alegria, muito boa estarmos aqui no finalzinho dessa tarde. e nesse segundo bloco, já encerrando, nós queremos dizer a todos vocês que estamos trabalhando, né? Especialmente com o apoio da Zipnet, a internet 100% fibra ótica de Guaiúva. Está localizada no centro da cidade, na rua Antônio Ascioli e, claro, é interessante você procurar o melhor pacote de internet aí para a sua casa. É isso mesmo. Se você não tem Zipnet, adquira Zipnet, procure exatamente saber o melhor plano e aquele que cabe também melhor no seu bolso e você pode, então, contactar a Zipnet através do telefone DDD 859-8564-8946. Vou repetir, 9-8564-8946. Também estou falando em nome da doutora Geisa Wenceslau, que é advogada, especialista na área de direito civil e também de família e você tem aí uma causa para resolver na justiça, especialmente, contactar a doutora Geisa Wenceslau. Então, procure, então, contactá-la, colocar aí exatamente o seu caso nas mãos da doutora Geisa e com certeza ela vai resolver e vai ser da melhor forma para você ir e contacte através através do telefone 989-90-0120. Repito, 989-90-0120. Eu repito, para que você possa, então, estar sempre aqui, claro, anotando, estando conosco nesse nosso momento de entrevistas. Hoje, nós estamos nesse dia 20, neste sábado, 20 de maio, recebendo a professora Rosemary Cordeiro Lima, professora aposentada do município de Guaiúba, trabalhou por mais de 30 anos, três décadas na rede municipal e, evidentemente, hoje é uma, por exemplo, das nossas homenageadas, porque eu digo homenageada, porque tem a oportunidade de estar aqui no Instituto Águas do Vale, nessa live, onde nós conversamos sobre a sua vida, a sua atuação no município de Guaiúba e, claro, as suas contribuições para a educação deste município. Então, assim, nós vamos começando agora o nosso terceiro bloco, com alegria, passando aí a mesma dinâmica para os nossos entrevistadores, tanto Soriano Ribeiro como também professor Valberto Feitosa. Com vocês agora, podem continuar e eu volto na sequência, lá no finalzinho do bloco, trazendo mais notícias e informações. Obrigado, Valberto. Professora, você já deixou bem claro que o Antônio Ribeiro foi um incentivador na sua vida para você, ele teve um papel importante, inclusive, da sua filha. Então, a minha pergunta vai nesse rumo agora. Todos os professores que você falou são pessoas que têm trabalho em Guaí e merecem ser homenageados. Eu vou só refazer a mesma pergunta de forma mais organizada. Na sua opinião, quais professores, quais professoras são referência na educação de Guaíba, tanto a sede como os distritos, como um todo. Por exemplo, posso aqui citar que algumas pessoas já citaram o Chico Assunção como uma referência. Então, eu queria que você pudesse, na sua opinião, nos dê alguns nomes que você considera nomes realmente importantes, em termos gerais, para a educação do município. Professor, eu sou uma pessoa de referência, como eu já falei, vou falar novamente, Antônio Ribeiro, Irapuã, Irapuã Guilherme, o saudoso Chico Assunção, que foi uma pessoa muito, de sua contribuição para a participação. Eu me dava muito bem com ele, quando eu dizia não, era não. Júlio também, João Rodrigues, que foi a meio consecuária, e o Ivan Nocrato, o saudoso Nintin, também foi referência aqui no nosso município. A Luciene também, referência, Madrinha Rossi Cleira, Dona Júlia Pereira, tudo foi referência. E hoje, todos os professores que estão atuando hoje são referências também. Rosemir, você já chegou a trabalhar com a professora Zulene? Já, já. Esqueci também, Dona Zulene, viu? Dona Zulene, também foi uma referência demais. mas, inclusive, ela também incentivou muito a questão do trabalho inicial, ela me incentivou bastante também, é uma pessoa referente, eu tiro o meu chapéu para ela, viu? Isso. A autista não me pertença. E tem os mais também, porque a gente vai esquecendo, né? É, na hora, assim, de repente, a gente acaba esquecendo, falhando, isso é normal. O meu pai, que foi minha professora na escola reunida, isso, eu tenho um carinho enorme por lá, ainda pai, né? E outros, que agora no momento eu não lembro, mas foram muitos professores, professor Simval, eu, a gente vai lembrando, assim, professor Simval também, foi uma pessoa que se dedicou à família dele, à Fátima Leitão, também, uma pessoa que contribui, aí contribui na educação do nosso município, né? E teve mais outras pessoas que agora no momento eu esqueci, tudo bem, se você lembrar, pode falar, né? Valverta, é contigo. Ó, Soriano, como eu falei, né? A gente tinha que ter, tá fazendo uma relação aí de pessoas pra gente entrevistar, né? Por exemplo, a professora Rosimeiro falou do Niltinho, Era bom dia a gente trazer aqui alguém, né? Da família e tal, e a gente também falar dos ex-secretários, né? A gente já teve aqui um ex-secretário que foi o Joãozinho, né? O Joãozinho Rodrigues, ele passou aqui, né? Ele foi entrevistado aqui pela gente, a gente poderia trazer os ex-secretários de educação, né? Seria uma coisa bem bacana, né? Tá certo? Professora, em termos de, a senhora já falou aí das frustrações, do INSS, isso aí é de todo brasileiro. Outra frustração, Alberto, é a precatória também, outra frustração. É, eu nem sabia desse negócio do precatório, e aí o pessoal me perguntou, essa pergunta, acho que eu não tenho direito não, porque eu só ensinei no Estado na década de 90, acho que não tenho direito não, e quando foi outro dia, aí uma pessoa me ligou, Ah, o senhor tem um precatório aqui do governo do Estado e tal? Eu disse, aí acontece valor, aí vai ter um valor considerável, né? E aí tem que ter uma força aqui, foi bom desse precatório aí. Mas vamos receber. Aí, a minha pergunta é, tirando essas frustrações do INSS, a senhora é uma pessoa que durante a sua vida, a senhora fazendo uma reflexão, se realizou como profissional, como educadora, como professora, profissionalmente falando? Eu, eu sou falada, sabe? Eu tenho, assim, um orgulho pela minha filha, mais velha, a Merilane, ter seguido mesmo a educação, porque ela já, ela, toda a vida, ela teve a experiência comigo, né? Eu, sala de aula e tudo, ela pequena, então, é, é uma, é uma, é uma, eu me realizei, tanto, gostava do que eu fazia, se, eu não pude mais estar dentro da sala de aula por conta do que eu sou realizada, perante a minha profissional, eu sou realizada, e agora entreguei, entreguei o, a minha professora, e é, não é, é, não é a minha filha não, é a babona, é uma, se eu não me liga. Então, professor Valberto, então, eu sou realizada, profissionalmente, eu sou realizada, eu sou realizada como mãe, eu sou realizada como filha, como mulher ebana, então, eu sou grata a Deus, muito obrigado. Juliana, é com você. Obrigado, Valberto. Professor, agora, que bom, né? Você realmente, quando fala, e a sua presença demonstra alegria, pessoas alegres, são pessoas realizadas, né? Você consegue transmitir o seu sucesso como pessoa, basta a gente conversar contigo, você é uma pessoa muito simpática. Rosemary, agora, me indica quais as melhores lembranças dessas mais de três décadas, o que é que você guarda na memória ali? Quais as melhores lembranças desse período? uma das melhores lembranças foi o prazo de trabalhar com o profissional como parão, uma lembrança, uma outra também, lembrança que marcou, também foi o início da minha carreira como professora, né? Foi na LDA, e o seguinte foi o CA, que foi um desafio muito grande, mas aí eu soube que a diretora, temos que conseguir, juntamente com o prefeito, Doutor Antônio Carlos Dicke, e logo em seguida o doutor Marcel Fradique, soubemos conseguir, justamente com eles, então foi, assim, uma coisa bem, bem prazerosa, que me deu prazer trabalhar nessas aulas. Trabalhei também com uma pessoa que eu tenho um grande apreço por ela, é a Neuma Rodrigues, é a esposa do João Rodrigues também, como eu me dei muito prazer entrar junto com ela, aprendeu muito com ela, aprendeu comigo, então foi prazeroso. Roberto? Professora, nessa sua trajetória aí como educadora, participando aí da educação, porque iniciou-se a administração Doutor Antônio Carlos e a senhora foi das primeiras concursadas como professora. Quais foram os programas, assim, que a senhora viu, esse programa aqui do governo ou da prefeitura, foi um programa legal, foi um programa educacional que teve resultado, a senhora lembra de algum? Eu não entendi, eu não entendi. A senhora praticamente participou de todas as administrações, né? Isso. dos prefeitos, não tem pra onde correr. Aí, cada prefeito, ele montou um programa, né? Ou o governo federal mandava algum tipo de, aquele, por exemplo, segundo tempo na escola, como tem agora, né? Então, de todos esses programas que a senhora participou, viveu, assim, é que a senhora achou que deu resultado, né? Esse programa aqui deu resultado, foi uma coisa legal, né? Porque hoje a gente tem esse negócio do segundo tempo, né? Acho que a pessoa vai pra lá, né? Então, assim, quais são desses, nessa sua trajetória, nesses 37 anos, qual desses, dessas políticas educacionais, né? Tanto do governo estadual, do governo federal, ou do próprio município, a senhora achou que foi bacana? O que foi feito? O programa que eu achei muito importante nas escolas foi uma educação, que é um programa federal, É aquele que se trabalhar o segundo tempo, o aluno estudou pela... Inclusive, eu coordenei também esse programa. Ele tirava os alunos da rua, por exemplo, à tarde, o aluno ia para a manhã e à tarde ele ia para o programa, não quero que ele tivesse no programa esse aluno fazia, ali o aluno ia ter aula de jogo, e a aula de reforço na disciplina portuguesa, em arte, eu me estou trabalhando com ele, esporte, dança e informática. Então, eu achei assim, eu passei, foram quatro anos esse programa que parece que agora acabou, que eu achei triste. E também o programa PET, que é aquele do trabalho também da criança, do trabalho infantil. Eu acho dois projetos muito bons, que eu achei muito, muito importante dentro da escola. E tem outros projetos aí, tem, por exemplo, agora, antes de eu sair da escola, chegou um projeto que vem recurso para a escola, que é o chamado Tempo de Aprender. É o professor que dá o reforço. É por isso, Valberto, que eu, assim, onde é que está o problema? Porque até reforço, o governo federal manda recurso para pagar um monitor para aquele aluno que precisa de manhã ir à tarde para o reforço. Não precisa a sua mãe pagar uma aula de reforço, né? E lá dentro da escola, as escolas daqui, acho que as dos distritos também têm. Eu só sei da escola Ildo que tem esse programa, acho que também na escola Manoel Baltazar. Ele trabalha com esses alunos do reforço. Eles tiram da sala de aula e vão dar aquele uma hora de reforço. Então, um programa muito importante na vida do aluno, muito importante. Aí eu me pergunto o que é que eles querem mais, né? Os nossos alunos, né? Então, porque tudo eles têm, né? Antigamente nós não tínhamos esses programas, né? Não tem, hoje eles têm tudo, né? Tem tudo e não valorizam, né? Então, foi um programa que eu achei de grande relevância, foi o mais educação e o PET. Ah, mas tem outro programa, tem isso também que eu falei agora, tendo de aprender, tem um programa federal que é voltado só para o desenvolvimento do aluno. Então, esse aluno não tem motivo de dizer que, ah, eu não quero ir agora, eu não tenho interesse, não entendo. Professora, e tirando a atual gestão, certo? Tchamos tirar a atual gestão, vamos olhar para o passado. Tchamos falar da gestão atual, não. Em termos educacionais, qual foi assim? Claro que todos contribuíram, né? A senhora podia citar de cada prefeito que passou uma contribuição positiva para o professor, tá certo? Uma coisa, porque a gente teve prefeito que trouxe, né? A capacitação, teve o que, né? Cada prefeito que passou, ele trouxe uma coisa positiva. A senhora lembra, né? Por exemplo, a primeira gestão, a primeira gestão do Fradique, né? Ele trouxe coisa positiva, né? Tá certo? Aí a segunda gestão, trouxe uma coisa positiva, a senhora lembra, se recorda, assim, de coisas positivas, só coisas boas? Você não vai me colocar em mais lençóis, por favor. Porque a gente é só colocar coisa positiva, não é falar de coisa ruim, e nós tiramos a atual gestão, pronto. Então, é só coisa do passado. E foi em benefício do professor, que foi na gestão do doutor Irã Holanda, né? E foi a questão da licenciatura plena, né? Para os professores, eles tiveram juntamente com a Fátima Leitão, trouxe a Oeste para o município, e aí foram qualificados muitos professores, né? Que a gente não precisava deslocar daqui para Fortaleza, a UES vinha para cá, a gente passava final de semana, na série era todo dia, então, para mim, é um ponto. Mas tem outros também que também são importantes, mas o que eu achei, o que eu friso é isso, da licenciatura plena. Porque houve uma garantia, né, professora, da pessoa, no plano de cargos e carreiras, a pessoa que só tinha o quarto normal, passou a ganhar como um ensino superior, isso é uma coisa muito importante. muito positiva, né? E a questão também na administração do Marcelo Fradico, se eu não me engano, não sei se foi a primeira, é a questão da incorporação das outras 20 horas, porque antes era assim, o professor trabalhava 20 horas, aí quando chegava o final do ano, ele não tinha aquelas outras 20 mais garantidas, então, ela tinha que correr atrás do gestor, pedir, eu estou prestando de mais 20 horas, então, na administração do Marcelo Fradico, foi implantado, as outras 20 horas, então, isso aí também, para mim, foi um ponto fundamental. Um ponto positivo. De grande importância, isso. Porque ele não ficou na mão do gestor mais, o professor não ficou mais na mão do administrador, isso é importante. tem alguma coisa mais, professora? Só que parabéns para vocês, né, parabéns a vocês por esse projeto, que é muito importante aqui no nosso município, como eu falei no início, está resgatando, né, a história de Guaiúba, algumas pessoas que fizeram história da fase, né, Guaiúba. Soriano, a gente tem que, olha, nesse nosso primeiro encontro ao vivo, a gente já tem um monte de nome aqui para entrar a gente está. O ex-professor, o professor Irapuan, a professora Tia Nilda, ela nos assiste aqui, viu, Soriano? Vem quando ela assiste a gente também, né, ela deve estar aqui, um abração para ela, viu? Você, professor Valberto, você até falou na questão do secretário e o Ivanito Nocrato, né, poderia ser convidada a esposa dele, né, que também é um educado também, né, e montou uma escolinha, né, ela montou, ela formou várias pessoas, né? Olha, Soriano, tem duas pessoas aí, a gente pode falar do ex-secretário, né, e falar da trajetória dela, né, como professora, como dona de escola, né? Nossa, eu vou estar anotando aí do nosso amigo Paixão, né, ó. É. O nosso amigo Paixão. Beleza. Não, Béssica. O nosso amigo Paixão, Paixão fez, ele fez, ele foi de fundamental importância na educação de Guaiúba, com aquela loucura dele, correndo, atrás de merenda, mas ele deu uma grande contribuição. Ó, Rosi, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje não tem mais o curso normal, né? Na sua época teve, você fez aonde o curso normal? Em Pacatuba. Em Pacatuba, né, lá no 8 de outubro, né? Isso, e fazer lá. Eu acho que o Tixico era o diretor lá, né? Não, na época não, já era o Irapuã. É, né? É, depois que o Tixico saiu, foi ele que ficou lá. Até a minha prima Gorete era da aula lá também. Isso, a Gorete, a grande profissional também se aposentou, Valberto. É isso, a gente tem que trazer a minha prima aqui, a Gorete também, rapaz? Ela vai me peitar no meio da rua. Antes do Graubestre fazer o fechamento, eu queria só que a Rosemary concluísse um pensamento. Ela falou que fez o normal lá no 8 de outubro e depois foi para onde, Rosemary? Depois aí eu fiz o normal em Pacatuba, aí depois veio a normal, foi, Pacatuba. Lá tinha o quarto normal também, né? Você chegou a fazer o quarto normal lá também ou não? Foi, fiz lá também. Fiz lá também. Só que a gente tinha que fazer lá, ir na Aracoiaba, assistir uma aula, não lembro bem como era o processo, é? Eu acho que tinha que fazer uma validação lá na Aracoiaba, acho que era uma coisa assim. Validação em Aracoiaba, era. Era. Olha aí, Glauberto, você não sabia disso não, não é, Glauberto? Era. Aí também, Valberto, que eu fiz aquele Logos, lembra do Logos? Sim, lembro, lembro, a professora, a professora Fátima, irmã do Luizinho, passou aqui, ela era, professora, monitora lá, me lembro. E outra linha de Pacatuba, a Arbenha. Também sou da época do Logos. É, o Logos formou muita gente. Formou e formou. Vai, Soriano. Agora o Galoberto. Agora o Galoberto. Ok, então vamos abraçando aqui mais pessoas que estão também nessa live, abraçar aqui a Maria Mirtz, mais uma vez comentando que Rosemary, você deixou marcas na educação de Guaiúba. Obrigado, Maria Mirtz, nessa participação. A Rosilene Valentim, só que diz aqui, ela foi e é a professora mais maravilhosa, né? Inclusive está dizendo parabéns de Rosemary. É o Raoan ou é Juan? É isso mesmo? Raoan, confere. É o sobrinho. Pronto. Então, é ele quem está falando pelo... Eu também trabalhei no Jorge, na educação de jovem adulto. E uma coisa que me marcou também, a minha mãe foi minha aluna. Olha aí. A mãe do Paixão também foi minha aluna. Aprender a fazer o nome e ensinando lá à noite. Eu fiz ela e senti ver as duas a irem. Também me marcou bastante, né? Hoje ela assina o nomezinho dela, porque eu dei uma contribuição, ajudei para ela aprender. Na educação, né, professora? Um projeto de publicação de jovens adultos. Isso mesmo. Então, a gente já encerra esse terceiro bloco, mais uma vez trazendo a todos vocês que estão acompanhando essa live, não é? Do Instituto Águas do Vale. Nesse finalzinho de tarde, quase noite, ainda é finalzinho de tarde. Ainda são cinco e meia da tarde, dezessete horas e trenta minutos. Mas abraçando a todos vocês que estão conosco. E nós trabalhamos em nome de Zipnet, a internet 100% fibra ótica, localizada no centro de Guaiúba, na rua Antônio Anciola. Se você quer ir mudar o plano da sua internet, melhorar a sua internet, ou até mesmo instalar a Zipnet na sua casa, mesmo que você já tenha outra internet, então, contacte através do número 985-648946. Repito, 985-648946. Também trabalhamos em nome da doutora Geisa Wenceslau, advogada, especialista em direito civil e de família. Você pode, aí então, contactar a doutora Geisa Wenceslau, especialmente se você tem um caso aí, na área civil, também como também na área da família. Então, você pode contactá-la através do número 98990120. Repito, 98990120. E nossa live já está, portanto, quase chegando ao final, mas abrimos esse quarto bloco, é isso mesmo, esse quarto bloco, com as considerações finais da nossa convidada de hoje, né? E na sequência, a gente passa depois, né, para os nossos entrevistadores. Pois não, professora Rosemary, momentos de agradecimento, considerações finais. Agradeço primeiramente a Deus, né? Agradeço pelo convite, e eu estava até comentando com o Soriano, eu meimei com probleminha de saúde. Eu moro em Aquirais hoje, certo? Eu moro em Aquirais, mas eu estou na casa aqui, e deu duas vezes na semana, porque a minha mãe mora aqui, e eu sempre estou aqui. Eu quase não conseguia vir dirigindo, porque eu convidei a minha colega para vir comigo, porque eu estava com probleminha no destino, mas agora eu estou só tomando água, e eu estou melhorando. Então, assim, foi um prazer. Quando o Soriano me ligou, porque na última live que eu assisti, eu vi o Valberto e disse, vamos convidar a professora Rosemary, menina, esse Valberto. Aí, quando o Soriano me ligou, aí eu já sabia que era mesmo, mas aí não disse não, vou, com certeza, Soriano. Então, foi um prazer estar aqui, contando, resgatando um pouco da minha história como profissional, a minha adolescência, a minha infância. Então, isso é muito bom. Lembrando o que nós fizemos de bom aqui em Guaiúba, das nossas trajetórias como adolescentes. Que bom! Muito obrigado, então. Pois não. É muito bom esse programa de vocês. Eu sou 20 de vocês, já sido, não percam a live. É muito bom, foi muito bom participar. E agradeço as pessoas que deram comentário. Hoje eu fui morta de feliz com o Paulo Gil. Inclusive, teve um aí que foi meu aluno, já foi meu aluno. Esse aí, eu lembrei. Então, é assim, a gente só tem que agradecer, né, Glaube? Isso mesmo. Agradecer a Deus. Então, uma palavra. Que bom! Muito obrigado, então, em nome do Instituto Águas do Vado. Para esse momento, eu vou deixar o Soriano por último, porque o Soriano também vai trazer um comunicado, um aviso aqui para a gente. Mas eu passo, então, a vez agora para as considerações finais, né, o professor Valberto Feitosa, que inclusive na live aqui agora, quem entrou e comentou agora foi a Rossi Cleide Martins dizendo maravilhosa. Então, aí, comentário para a professora Rosimeiro. Pois não, professor Valberto? Rosimeiro, você é... O pessoal gosta de você, viu? Muita gente aqui comentando aqui. É. Tá certo? Você fez a história mesmo acontecer. A sua mãe também, Valberto. Sua mãe também é muito querida. Agradeço, agradeço. Primeiro, eu quero agradecer a professora Rosimeiro por ter vindo, ter aceitado. Como ela relatou, participa, vê as lives da gente. A gente faz isso para resgatar a memória do município, homenagear a quem tem que ser homenageado. Tá certo? Principalmente os professores. Tá bom? E eu quero agradecer aqui o meu amigo, minha ex-aluna, e o meu amigo Antônio Francimar, que está aqui, né? Deu boa tarde aqui para a gente. que está aqui nos assistindo. A Vanessa Pereira, o meu amigo Evandro. Tá certo? As pessoas aqui que estão nos assistindo aqui dentro do começo. Mandando um abraço para eles. E vamos esperar aí, né, professore, no próximo encontro, né? Nós mudamos o dia, né? Em vez de ser na sexta, nós estamos fazendo agora os sábados à tarde. A gente espera aí que possa ter mais gente nos assistindo e vendo e participando. Eu agradeço. Tenha uma boa semana de trabalho para todos vocês aí em Guaiúba. Tá bom? Que Deus abençoe todo mundo. Professor Valberto, muito obrigado. A gente também, nesse momento, a gente saúda aqui, entrando já na live, né? Há uma hora e dezoito minutos de live, o doutor Antônio Carlos Fradique. É isso mesmo. Desejando boa tarde aqui a todos nós. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos, pela audiência. E, obviamente, pela preferência. A gente está aqui conosco, né? No Instituto Águas do Vale. Hoje recebendo a professora Rosemary. Eu achei que a professora Rosemary, pelo vídeo aqui, parece que esboçou ali um comentário. Não sei se a senhora ainda quer se cumprimentar o doutor Antônio Carlos aí. Pois não? Doutor Antônio Carlos Fradique, boa tarde. Foi um prazer trabalhar na sua administração. E eu tenho, assim, uma enorme admiração pelo senhor, viu? Um abraço. Muito bem, obrigado. Então, Soriano, meu amigo, agora é com você, nas considerações sinais. A notícia boa que você vai trazer, com certeza, aí pra gente também. Todos que estão aqui no Instituto Águas do Vale. Pois não? Com você. Obrigado, Galbésio. Antes de parabéns à professora Rosemary, né? Novamente. E agradecer finalizando a live. Eu quero só reforçar que a gente sempre convida, né? Pessoas que eu, Galbésio, Odilon, a turma que fundou Águas do Vale, o professor Valberto, que é muito importante para estarem aqui conosco. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda resistem, outras dizem, não vamos esperar mais um pouco. Então, já conversamos com a tia Nilda, a tia Nilda diz que está analisando, conversando com o professor Poan, que é o Irapuan, também está pensando. Eu convidei a professora tia Marta, que foi minha professora, né? Não convidei de forma presencial, mas já tentei várias vezes via rede social. Ainda não obtive retorno, mas vou tentar presencialmente, que era para conversar sobre a história dela, mas também conversar sobre a história do professor Niltinho. Está certo? Convidei até o Nilo Nocrato, que ele foi uma pessoa que trabalhou aqui na estação ferroviária um tempo atrás. Então, a gente está tentando convidar essas pessoas e outros já estão sendo convidados. Nós já convidamos o grande Jorge, vamos conversar com o motorista da prefeitura, que é o nosso Jorge. A gente tem uma lista enorme. Vamos conversar com ele, presidente de Câmara. Gostei dessa ideia do Paixão, é importante fazer uma live sobre o Paixão. Então, as professoras, os amigos e amigas que tiverem fotos dele, materiais, história, puderem entrar em contato conosco para a gente preparar essa live, que eu acho superimportante. E dizer o seguinte, hoje a Rosimeira não está em casa, ela está em um ambiente que por trás, vocês estão vendo tijolo nu, tijolo furado, e aqui futuramente será o estúdio do Águas do Vale, onde ainda está se finalizando, mas daqui a um dia estará apto, na verdade 100%. O que ato já está? A professora Rosimeira está ali falando e conversando com a gente. Então, no caso, estou só explicando o porquê dessa parede tijolo nu que está aparecendo. Pessoal, a gente teve dois guaiubanos que passaram dos 100 anos, não estão mais entre a gente, que é o Arthur Eduardo Benevides, chamado Manuelito, o príncipe dos poetas. Então, nós vamos fazer uma live sobre a história do Arthur Eduardo Benevides, está certo? Estamos preparando o material. E tem um outro guaiubano que eu fiquei super feliz. Paulo Cabral, a família Cabral de Guaiubana, vocês conhecem? Então, a gente buscou, nós tivemos um contato através, eu quero já agradecer a professora Marúzia que nos ajudou, nós encontramos o Paulinho, filho do Paulo Cabral, hoje um senhor com quase 80 anos de idade, mora em Brasília, e vamos fazer uma live sobre a história do Paulo Cabral, que vocês, muitas que não conhecem, mas vocês vão ficar perplexos. Paulo Cabral, um guaiubano, prefeito de Fortaleza de 51, 55, um nome, referência no Brasil, na comunicação, até no mundo, um ano que foi empresário. Vocês vão ficar perplexos com a história de Paulo Cabral. A gente teve até o Paideiro, que era homenageado na praça, a Linel da Bezerra, que tinha um busto, uma imagem de, não sei se era de bronze, de concreto, o peitoral para cima, que era o pai dele, que eu acho que era o João Araújo. Mas fica este convite, na próxima semana vamos conversar sobre os 100 anos de Paulo Cabral, que é um guaiubano. Primeiro, eu sempre faço questão de dizer nas minhas aulas onde eu estudo fora que eu sou de guaiuba, porque o guaiuba tem cultura, o guaiuba tem história, o guaiuba é referência na cultura do país. Infelizmente, nem todas as autoridades tratam a guaiuba como deveriam tratar, com respeito e com a manutenção da sua história. E o Águas do Vale tenta mostrar o peso de guaiuba, a importância de guaiuba, no Senado até mundial, porque nós estamos vivos dentro de uma terra, dentro de um mundo. e hoje a gente teve um exemplo aqui que entrou Antônio Carlos Fradinho, que foi três vezes prefeito de guaiuba, é um promotor, sua família tem história, então nós temos a audiência de pessoas importantes, não só do Dr. Fradinho, como todos os cidadãos de guaiuba, como você própria já relatou, que sempre nos acompanhou. E você, sendo uma pessoa referência em guaiuba, que contribui, que contribuiu com a história, com a criação, com a educação de um vizinho, de um parente, você merece estar aqui relatando para a gente a sua história, as suas dificuldades, o que você passou, você merece estar aqui mostrando para as pessoas que você contribuiu com a nossa cidade, você é uma estrela da educação, e você merece ser reconhecida muito mais do que apenas um diálogo, uma conversa que você está tendo com a gente. Fico muito grato, satisfeito, pelo esforço que você fez de estar aqui hoje, você já relatou a dificuldade que você passou desde ontem, e daqui a pouco vai viajar à noite, mas peço a Deus, luz, saúde para você hoje e sempre, em nome do Águas do Vale, todos que formam o Instituto, eu lhe agradeço de coração pela participação de todos que estão assistindo, que vão assistir, que vão comentar, e em especial a presença do nobre professor Valberto, um parceiro que sempre está ajudando, e desse nobre simpático homem da comunicação, a figura do William Bonner aqui em Guaiúba, no caso, Pacatua, mas está interligado, nosso grande Glauberto. Então, a vocês que são companheiros de sala, em especial a professora Rosemire e a sua amiga que veio colaborar, trazendo aqui a professora, o meu forte abraço, boa noite, que Deus a abençoe, abençoe a todos nós, boa noite, um forte abraço, até a próxima com Paulo Cabral, filho de Paulo Cabral, Guaiúba. É isso mesmo, Soriano, nosso muito obrigado, também dizer aqui que nos comentários do Antônio Carlos Fradique fala aqui que Diários Associados, ele foi diretor e fundador, no caso, Paulo Cabral, quem você estava aí anteriormente referindo-se. Salete Cardoso, também participando aqui, dizendo, muito bom estar escutando os nossos conterrâneos falando do seu desempenho na cidade, que ali deixamos muitas recordações. Então, obrigado, Salete Cardoso, participando aqui conosco, especialmente. A Rosilene também ainda participando, eu creio que seja o Hawan, também dizendo aqui, grande professora de Guaiúba, mais uma vez aqui, Antônio Carlos Fradique, dizendo, grande mulher, no caso, para a professora Rosimeiro, que está aqui conosco, nosso obrigado também a todos vocês que participaram, e mais uma vez, agradecendo, Valçoriano Ribeiro, Valberto Feitosa, que são os nossos aqui entrevistadores do Instituto Itáguas do Vale, professora Rosimeiro e Cordeiro de Lima, que também esteve conosco aqui hoje, em especial a você, nosso amigo, nossa amiga internauta, que esteve aqui, que participou conosco, como o seu comentário é tão importante para as nossas lives em especial. Queremos pedir que você possa, então, aí, dar esse likezinho, né, especialmente, aí, curtindo, comentando, compartilhando essa live que fica gravada aqui, tanto no Facebook do Instituto Itáguas do Vale, como também será colocado no canal do YouTube, tá certo? Então, você pode entrar lá no YouTube, acessando o nosso canal, Águas do Vale de Guaiú, Instituto Itáguas do Vale, que aí você pode já ativar o sininho, porque todas as vezes que você ativa, ou melhor, quando você ativa o sininho, você recebe todas, né, em especial, tudo aquilo que ela é postada, ok? Você dá o likezinho lá, confirma, pois não, Soriano? Antes de finalizar, eu ia cometendo um equívoco, né, mas isso acontece quando a gente se emociona com a entrevistada. Eu tenho umas fotos para mostrar, que é da nossa professora, em alguns momentos, então, queria lhe pedir permissão e desculpa por ter interrompido, mas é necessário mostrar esses momentos da professora Rosa Mildo. Pois não, vamos fazê-los. se você permite, né, Graubense? Sim, vamos fazê-lo. Professor Rosmeira, você está me ouvindo? Estou. esse momento aí, o que você pode nos dizer, o que que era? Esse momento aí ficou, é um momento histórico na vida da minha filha, o casamento dela, era o que ela mais, era o sonho que ela conseguiu realizar, o casamento. onde foi esse local? Aqui é na própria Guaíuba, não é, Rosmeira? É na Guaíuba, aqui na igreja do Santo Cruzeiro. Ah! Linda de mãe, não é ela? Olha! E aqui? Isso aí foi agora no Dia das Mães, quero assim, relatar, a minha mãe é uma pessoa muito conhecida aqui no município, né? A Dona Rosa, a grande figura conhecida no bar, da Dona Rosa, que abria de madrugada, agora não está mais abrindo para vender, porque ela está com um pouco de dificuldade de andar. então aí foi no Dia das Mães, eu fazendo uma homenagem para ela. É uma referência na minha vida, essa pessoa aí, viu? 97 anos, Soriano. Quero abrir aqui um parênteses, depois quero conversar contigo, se é possível a gente conversar com a Dona Rosa, ela também é uma pessoa que merece a nossa atenção, né? Viu, Rosmeira? Depois vou falar contigo se é possível, então quero dizer que eu perturbei e acordei a sua mãe muitas vezes de madrugada. Isso, eu sei disso, na época dos parques, né? Quando fechava todo o parque, sabe? Eu pensava na Rosa, quero uma cerveja, ela de imediato, ela agora, ela fica frustrada, porque ela não pode mais fazer isso. Mas, eu acho, o tempo da mãe. Ela prestou muito socorro a gente, ela merece ser palenciada. E aqui? Isso daí é a minha base, é a minha base, é as minhas duas filhas, é ela, ainda está faltando outra pessoa que a gente não saiu, a minha neta, mas é a minha base, é a minha família. Isso aí são... Daí é o Hawan que estava no comentário, esse daí de blusa azul, é o Hawan, a minha neta que está próxima dele, duas sobrinhas. Então, são as minhas paixões. tem mais alguma. Tem mais alguma. Eita, essa daí, foi um momento que nós, todo mundo ansioso para ouvir a bela história do Precatória, para a frustração. Tem a Moema, minha amiga Moema, que também está aposentada, e eu gostaria também que ela fosse convidada, vir para a entrevista. E aí, nós todos ansiosos para ouvir, receber a Precatória, isso aí, foi todo mundo triste. Aí, foi um momento de frustração. Além da professora Moema, agora acho que eu me lembrei, Valberto, nós não podemos cometer essa folha, temos que convidá-la. Rosemary, no caso, vocês não têm direito aos Precatórios, é isso? Nós vamos ter, é porque, como eles falaram, Precatório é a ordem de pagamento, ainda não tem mais uma igual, mas foi lá, o procurador estava lá, disse que é uma ação que está tendo, que acho que em 2025 a gente recebe. Se a gente não tiver mais aqui na Terra, o estilo a gente recebe. Está entendendo? Se a gente não tem mais. Se a gente não tem mais. Eu não queria. Bem, eram esses momentos que a gente tinha para mostrar, então foi mostrado, obrigado, Rosemary, e eu novamente passo a você, Clauvesque. É isso mesmo, para a gente poder finalizar esse nosso momento, queremos pedir que vocês possam estar sempre atentos às redes sociais, você pode encontrar o Instituto Águas do Vale, como eu disse, no canal do YouTube, especialmente adicionando o canal do YouTube, seguindo-nos e ativando o sininho para receber todas as postagens, tudo aquilo que é postado lá no canal do YouTube, como também no Facebook, onde nós estamos agora transmitindo essa nossa live, e no Instagram, é isso mesmo, no Instagram você pode estar conosco exatamente aí pelo Instituto Águas do Vale, arroba Águas do Vale de Guaiúba. Então, nosso, muito obrigado a todos, desejando um ótimo final de semana, especialmente que Deus possa sempre nos abençoar e continue também nos abençoando. Roberto, Rosemary, mais dois minutinhos, tem uma pergunta aí, Grauberto, pode olhar para a Rosemary? Uma pergunta, Rosemary, fala da tua filha que você registrou, é isso? É. Pronto, Maria Mirtz. Fizeram uma pergunta à minha irmã, ela, pedindo que eu falei da, é a filha dela, foi a filha biológica, e eu quem registrei na época, porque na época é a Tamiris, ela é do Dourado, trabalha aqui na Estrela, junto com a Merilane, na Sobefe, e aí a Tamiris nasceu muito doentinha, certo? E na época, aquele, a evidência, a gente tinha, o INSS, a gente conseguia as pessoas, era um tipo, um plano, então eu tive que registrar o meu nome, para ter direito a ela, como eu já era funcionária pública, eu tinha direito, então ela registrada no meu nome. É minha filha também, né? E quero também agradecer aqui, viu, Soriana, a minha família que está aí, me apoiando, sempre me apoiou em tudo, e dizer para eles que eu sou muito feliz em tê-los perto de mim. Beleza, obrigado. Que bom, nós agradecemos. Então, em nome do Instituto Águas do Vale, agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, desejando, então, estar aí a próxima live. Acompanhe sempre, né, as redes sociais do Instituto Águas do Vale, que aí vamos saltar depois, evidentemente, o cardivulgação da entrevista com o senhor Paulo Cabral, né, falando sobre seu pai, seu genitor, que foi prefeito de Fortaleza, filho natural de Guaiúba, e evidentemente mais uma contribuição dos guaiubanos, não só em Guaiúba, no município, mas também em outros lugares e, por que não dizer, no Brasil afora. Um grande abraço a todos e até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.